Chora concorrência, tenta nem bater de frente É o Kaislan cachorro Eita, cachorro belga não É o UAM, papai, cê tá ligado Kaislan MC Ela viaja nos artistas que tem pose de ladrão De bloco na cintura, cheio de disposição Carro com vidro fumei, disso que a banda gosta Então abre esse peda, eu vou fazer uma espanhola E aí Kaislan? É Diga Nas Portas Pela perna tua luceta, pla moceta, pela minha perna Em pele costasino, peito àcula espanhola Contra a louder, douons uma chanta Minha, minha, minha revela, revela, revela Fica boa, na lua cá â tá souhaite, cacau, cacau, cacau Cacau, 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 cacau Cacau, 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 cacau Cacau, cacau, cacau Cacau, 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 cacau Bebe, vebe, 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 vebe Tambra aother, dele, dele em linha Appetar uma perna, captain, peito à milha Ela viaja nos artistas que tem pose de ladrão De bloco na cintura cheio de disposição Carro com vidro fumei, disso que a banda gosta Então abre esse peito, eu vou fazer uma espanhola E aí, Kaslan? É que ela gosta Minha piroca pela tua boceta, pela minha piroca Na tua peça com gostosinho, meu peito é uma pessoa espanhola Tô contando com a chanta, minha, minha Rebola, 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 rebola Tá bom, não é gostoso, saca, 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 saca Sacar, saca, saca, saca Sacar, saca, saca, saca E a cara, com a chanta, com o dedo, dedo, dedo em minha Na tua peça com gostosinho, meu peito é uma pessoa espanhola Tô contando com a chanta, tô contando com a chanta, tô contando com a chanta Com a minha piroca, essa bola, essa bola, tá bom, tá bom É a bola gostosa Minha piroca pela tua boceta, tá bom, tá bom, tá bom Minha piroca pela tua peça com gostosinho, meu peito é uma pessoa espanhola E aí, Kaslan?